Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Bom, vídeos é muito especial Porque hoje estou aqui para gravar um vídeo que eu queria gravar há muito tempo Eu estou muito animada Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo de Comprinhas Bom, é verdade, há muito tempo que eu queria gravar um vídeo de comprinhas Bom, como eu fiz algumas comprinhas aqui há pouco tempo de várias coisas, tá? São comprinhas de vários tipos Eu comprei alguma roupa, não é? Que agora é a época de sales É a época para aproveitar e comprar aquelas roupas que nós estamos há muito tempo a ver e que queremos Mas que são um pouco caras E agora é a época dos sales, é a época perfeita para nós termos a roupa que tanto queríamos Também comprei algum material escolar, apesar de estarmos a meio do ano Também comprei algumas capas e acessórios para telemóveis Então eu decidi gravar este vídeozinho aqui de mim a mostrar comprinhas Eu adoro muito gravar este vídeo assim e mostrar comprinhas Só que eu nunca faço comprinhas muitas de uma vez Mas como agora eu fiz algumas, eu decidi mostrar-os aqui num vídeo Então se vocês querem ver então quais foram as minhas comprinhas favoritas que eu fiz Venham comigo Eu estou ficando muito chateada com esta luz Porque esta luz está ficando muito estranha Assim fica escuro demais E depois se eu fizer assim parece um ET Olha para isto Eu não sei como é que eu vou arranjar isto O perfeito era ficar assim Assim eu não consigo pôr Isto está muito estranho Eu enfiei o softbox dentro de uma caixa de cartão A caixa que eu usei no desafio da caixa Muita gente tem me pedido para eu e a minha irmã gravarmos a parte 2 do desafio da caixa E nós estamos a tratar de gravar isso E agora, só que agora eu tive de enfiar o tripé onde está a luz Enfiar dentro da caixa Por isso nós arranjamos outra caixa Eu vou começar então pelas roupas Que é assim As coisas que eu tenho mais para mostrar Eu vou mostrar as coisas rapidamente para o vídeo não ficar muito grande Vou começar por mostrar este gorrinho aqui que eu comprei Eu adoro gorrinhos É assim uma coisa que eu gosto muito de pôr assim no inverno E olhem só Este gorrinho é de um gatinho e de um gato preto Eu adoro gatos pretos Eu adoro gatos pretos Eu gosto de todos os animais Eu gosto de todos os gatos Mas eu tenho uma certa paixão por gatos pretos São lindos Os gatos pretos são lindos Eu adoro gatos pretos Eu adoro gatos pretos Olhem Eu adoro gatos pretos Especialmente este Continuando esta onda de gatos pretos Eu comprei também estas orelhas aqui Olhem E eu não vou dar muito spoiler Eu só vou dizer que estas orelhas Têm a ver com o meu fato de carnaval deste ano O carnaval está prestes a chegar Faltam bem poucos dias E eu já sei do que é que vou mascarada E eu vou gravar aqui um vídeo Vou mostrar depois Eu vou preparar-me e isso tudo Mas eu ainda não vou dizer do que é que eu vou mascarada Mas eu acho que estas orelhas de gato Dão muito Estão praticamente a dizer do que é que eu vou vestida Mas deixem aí nos comentários Do que é que vocês acham que eu vou vestida Apesar de toda a gente já saber Eu comprei esta blusinha aqui Que eu já usei Estas comprinhas não foram todas feitas num dia Esta blusinha aqui Ela já apareceu em alguns vídeos Olhem Eu gosto tanto 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 Esta blusa É que nem fui eu que a vi Foi a minha mãe que encontrou na loja E disse Isara é a blusa tão linda É mesmo linda Olha eu adoro esta blusa E eu Sou completamente apaixonada por ela Ela fica assim Soltinha no corpo E eu adoro muito Isto aqui Bom comprei esta aqui também Bem bonita Assim cheia de Olha Cheia de planetas Cheia de estrelinhas Que eu gosto dessas coisas assim E olha Ela é assim Bem comprida Meu Deus Quantidade Ai poxa Já caiu Eu comprei muita roupa de verão É verdade Eu vou dizer aqui Blusas de inverno Só foram estas mesmo Eu depois comprei Muita Muita roupa de verão Porque assim Eu acho que as blusas mais giras São mesmo as blusas de verão E assim já tenho muita roupa Para estrear no verão Porque eu queria tanto usá-la agora Mas agora ainda está muito frio Para usar Gostei muito desta blusa Olha Ela é assim Bem bonita Assim curtinha Eu gosto de roupa curtinha E ela tem aqui um gelado Que diz Sweet disaster Desastre doce É uma blusa que dá-nos Muita autoestima Não, não dá nenhuma Eu gostei muito Ela é assim branquinha E tem estas partes aqui Meias bordonas Mangas É muito linda Eu quero muito usar esta roupa Mas não dá Porque ainda está muito frio E ainda não 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 chegou o verão Estamos em janeiro Não é? Também era um pouco estranho De verão chegar já Mas com as alterações climáticas Nunca se sabe Bom olha Eu comprei esta aqui Ela é bem curtinha também E ela diz Fars Fars Olha Ela é bem bonita Ela fica assim também larguinha Tem as mangas assim Bem largas Comprei esta aqui também Que ela é incrível Ela é de perguiças Olhem só Olhem só Olhem Olhem só A perfeição do ser Olhem só Ela é muito linda Ela tem aqui Um Nozinha Daquelas tem um nó E ela é muito linda Eu agora estou super ansiosa Para que o Vão chegue Eu estou ansiosa para que o Vão chegue Nem para né Para mais nada É só para usar esta roupa Eu comprei esta aqui Que diz Astro Baby Olha Bem Astro Baby Bem bonita também Quando eu vi esta blusa aqui Eu já Eu já estava de olho nesta blusa Esta Esta é uma daquelas coisas Que a gente está de olho Há montes de tempo Só que elas são caras E quando baixam de preço Nós nos passamos Eu estava de olho A esta blusa aqui Montes de vezes Só que nunca havia O meu tamanho E quando eu vi Isto aqui Ao preço que estava E ao tamanho E o meu tamanho Eu passei Olhem só É uma blusa de unicórnios Olhem Está assim Olhem É uma blusa preta Eu gosto muito de blusas pretas E olha E é de unicórnios Olhem só É muito linda E estou super ansiosa Para usar Olhem É completamente Perfeita Continuando Agora para a última blusa Acho eu Eu comprei esta aqui também Ela é com uma das preguiças É o mesmo feitio Só que tem ouriços Olhem É muito linda também Olhem Ela é o mesmo feitio E está cheia de ouriços Olhem só Este aqui do To be Or not to O que é? Be To be Or not be É o Shakespeare Só que em vez de ter o Shakespeare E em vez de ter uma caveira na mão É um ouriço com um cato Muito lindo Bom Agora vou mostrar calças Que eu comprei Comprei umas calças Olhem Eu adoro calças rasgadas Eu tenho uma loucura Por calças rasgadas Acho que já deu para ver isso Pelos meus vídeos Então eu não podia deixar De comprar umas calças rasgadas Apesar destas não estarem Praticamente rasgadas Estas calças Epá Tem aqui um buraquinho Tem dois buraquinhos Mas isto para mim Não é estar rasgado Eu tenho umas calças Que elas têm um buraco Enormes aqui nos joelhos Acho que já apareceu Em alguns vídeos Essas calças Eu adoro Eu tenho aqui para mostrar É para mostrar Elas estão aqui Elas só não aparecem neste vídeo Porque eu já as tenho há mais tempo Olhem Elas são as minhas calças Favoritas Olhem só Eu adoro estas calças Pode ser um pouco estranho Mas sim Eu adoro estas calças Assim não dá para ver muito bem Mas quando eu ponho Este buraco aqui Fica enorme No joelho É Eu tenho uma certa paixão Por calças rasgadas E como eu estava a precisar De umas calças pretas Eu comprei estas aqui Olhem E elas têm aqui Dois rasgõezinhos Aqui nos joelhos Isto para mim Não é estar rasgado Isto aqui é só um buraquinho mesmo Eu comprei estes calções aqui Olhem Bem bonitos também Para o verão Que é para depois usar com estas blusas Ai Eu estou tão ansiosa Eu vou fazer muitos conjuntinhos Olhem só Super lindos Assim Cheio de florzinhas Muito fofos Estou super ansiosa Para o verão chegar Bom Estas foram as minhas comprinhas De roupa Agora eu vou mostrar-vos As minhas comprinhas De material escolar É verdade Estamos a meio do ano E eu já estou comprando Material escolar Para o ano que vem Mas é que eu tenho esse problema Quando eu vejo uma coisa De material escolar Eu preciso comprá-la Porque depois eu penso Ai isto é tão giro Mas eu sei que não preciso agora Mas vou comprar para o ano Porque depois Quando para o ano Pode já não haver Então às vezes A maioria dos cadernos E coisas assim Que eu compro Que eu tenho Eu vou comprando No ano anterior É um pouco confuso Mas vocês vão chegar lá Bom então Eu já comprei os tojos Para o ano que vem Olhem Eu comprei estes tojos aqui Bem bonito Para quem não sabe Eu adoro coisas assim Brilhantes Eu tenho um relógio com brilhantes Tenho uns sapatos com brilhantes Os sapatos Esqueci de mostrar os sapatos Voltando à parte da roupa Eu comprei também aqui Estes sapatos Olhem São bem bonitos Brilhantes Com brilhantes Né Olhem São tão lindos Ai eu adorei Eu gosto tanto destes sapatos Bom voltando Eu comprei estes tojos aqui De brilhantes Que eu agora estou numa onda De adorar brilhantes Azul Ainda por cima Que é a minha cor preferida E olha Eu vou usá-lo para o ano Porque agora eu já tenho estes tojos E este aqui vai ser Para usar para o ano Bom E ainda na onda No material escolar Eu comprei 3 cadernos Porque como eu disse Eu sei que ainda falta Muito para este ano acabar Ano letivo E ainda falta muito tempo Para o outro ano escolar A começar Mas eu já estou comprando coisas Então eu comprei 3 cadernos Tá Ainda nem sei Disciplinas É que vou ter para o ano Mas já comprei 3 cadernos Aliás Este caderno aqui É para este ano Só 2 é que são para o ano Que vem Este caderno aqui É o caderno de matemática Meu Deus Porque o caderno de matemática É o que nós usamos mais E o meu já está quase a chegar ao fim O meu caderno de matemática É igual a este Só que ao invés de ter um cão Aqui tem um tigre Tá E olha Ele é bem fofinho Olha Muito fofinho E eu adoro estes cadernos aqui Que eles são da Pigna É Pigna que se diz Eu não sei Isto está em italiano Eu não sei falar italiano Pizza Pepperoni Bom Então eu comprei este caderno aqui Para matemática Porque o meu está quase a chegar ao fim E ele diz que o toque E tem aqui um cãozinho Eu adoro cãezinhos Eu gostava tanto de um cãozinho Ele é assim Muito lindo Tem assim uma capa resistente Aqui tem uma parte Para preencher os nossos dados pessoais Aqui olha Muito lindo E ele é assim quadriculado E é bem bonito Adorei muito Havia muitos animais Havia panda Havia tigre Que é o que eu tenho Agora havia gato Havia muitos Mas eu trouxe o do cãozinho Depois da mesma coleção Eu trouxe este aqui Olha Bem fofinho Com gatinho E com cãozinho Olha que lindo Este aqui já é pautado Não é quadriculado E este aqui eu vou usar Para o ano Então é bem bonito E depois ainda comprei este aqui Que eu gostei muito Este caderno Porque olha Apesar de ele não ter arames Aqui Ele é bem resistente Olha Ele tem uma capa de cartão dura E ele é muito lindo Com este padrão aqui Assim azul E ele é de linhas por dentro Olha Bem bonito E eu adorei muito Bom E agora para terminar Eu vou então mostrar As minhas comprinhas De acessórios para telemóvel E para o meu iPod Então eu comprei Estas capinhas Olhem Parecem muitas É Eu sei Eu tenho um certo vício Em comprar capinhas E já encomendei outras Que ainda não chegaram Por isso Eu já comprei mais Só que não estão aqui É Comprei três capinhas E uma película de vidro Que está agora colada Então eu não vou poder mostrar Eu comprei Estas capinhas aqui E tem mais Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo Para mostrar as minhas capinhas De telemóvel Deixem aí embaixo Nos comentários Eu já gravei um vídeo Já há um tempo atrás Para mostrar as minhas capinhas De iPod Procurem aí no canal Acho que já fez um ano Ou vai fazer Que eu gravei esse vídeo E entretanto Eu já tenho muitas mais capinhas Por isso Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo Utilizado para mostrar Todas as minhas capinhas Deixem aí embaixo Nos comentários Comprei esta aqui Que eu acho que é a minha preferida Olhem Ela tem um ananás Eu tenho que arranjar Mais capinhas assim Olhem É muito Muito lindo O ananás tem algo Só ainda por cima É muito linda esta capa E é assim mole Bem bonita Depois comprei esta aqui Que ela é muito útil Olhem só Ela é uma capa Eu só não vou mostrar Porque eu estou a filmar Com o meu telemóvel Então ia ficar um pouco estranho Olhem Ela é uma capa Que ela não só Tá para a parte de trás Mas ela também Tá para a parte de frente Então olhem É como se fosse Uma película removível É uma película Que eu ponho e tiro Quando eu quiser Isto é muito útil Porque dá para pôr Com outras capas também E a última capa Para o meu telemóvel Que eu comprei Foi esta aqui Que ela é muito linda E ela é de muito bom material Olhem E tem espaço Para pôr cartões Para pôr isso tudo E ela tem um panda Então é perfeita Para o meu iPod Eu comprei 3 capas Comprei esta aqui De Natal Olhem Que diz Ho 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 E depois nós fazemos assim E aparecem umas bolachinhas Bem bonita Comprei esta aqui Transparente Porque é sempre bom Ter uma capa transparente E estava a precisar de uma Porque a minha Já estava a ficar velha E comprei esta aqui também Ai eu adoro esta capa Eu acho que esta capa É da capa Capas do iPod Acho que esta é a minha preferida Olhem só Ela é perfeita Eu adoro capas assim grandes Olhem Ela é um copo de café Ai perfeita Perfeita Eu vou mostrar-vos aqui Eu agora tenho esta aqui Perfeita Olha só A frente fica assim É linda 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 Pode ficar perfeita Assim olha só Muito linda Bom pessoal Foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Do meu vídeo de comprinhas Se vocês gostaram Deixem o gostei aí em baixo E se vocês quiserem Que eu grave mais vídeos De comprinhas Quando eu fizer mais comprinhas Deixem aí em baixo Nos comentários também Um beijo para vocês Eu adorei gravar este vídeo Um beijo para vocês E tchau Tchau